Estrela Cadente para Júlia Ferraz Na cadência de uma estrela Cadente, veloz e fugaz Eu fico contente Feliz por você não olhar para trás Na cadência de uma estrela Cadente, veloz e fugaz Eu fico contente Feliz por você não olhar para trás Um meteoro, um rito, um meteorito Risco os teus céus Como é bonito Saber que em tuas retinas refinas O risco que tracei no véu Da noite Como é bonito Saber que em tuas retinas refinas O risco que tracei no véu Da noite O risco que tracei no véu Da noite Estrela Cadente, veloz e fugaz Eu fico contente Feliz por você não olhar para trás Um meteoro, um rito, um meteorito Risco os teus céus Como é bonito Saber que em tuas retinas refinas O risco que tracei no véu Da noite Como é bonito Saber que em tuas retinas refinas O risco que tracei no véu Da noite O risco que tracei no véu Da noite Da noite